A direção da penitenciária Mata Grande, em continuidade à Operação Conquista, com o objetivo de impedir o uso e permanência de material ilícito na unidade prisional, na manhã de quarta-feira, dia 13, adentrou com uma equipe de polícia penal do Antão Delta nos raios da penitenciária e realizou uma minuciosa revistas nas celas. Através do efeito deste elemento surpresa, foi possível apreender os seguintes materiais ilícitos. 20 aparelhos celulares, 41 chips avulsos, uma bateria avulsa, duas porções de substância aparentando ser maconha e uma porção aparentando ser cocaína. A operação tem como objetivo resguardar a sociedade dos golpes feitos através de aparelhos celulares, além de evitar que substâncias entorpecentes entrem na unidade prisional.